Música Meu querido irmão, minha querida irmã, internautas da web tv bom Jesus, mensageiros de Cristo Jesus, Deus, deixe que o silêncio neste momento, tome todo o espaço do seu ser, que o seu coração simplesmente contempla o olhar do transfigurado no altar da cruz. Uma pergunta, será que eu sou tão santo, a ponto de apontar os erros dos outros? Deus, como está a minha vida em particular? Como está o meu coração neste momento em relação ao ser caído no pecado? Os fariseus diziam ser os sábios e inteligentes, queriam colocar Jesus a prova, procuravam todos os meios para interrogá-lo, eles trouxeram a mulher pecadora, e outros evangelhos vão dizer que é Madalena, que foi encontrada na vida de adultério, que na lei dos homens, na lei de Moisés, a mulher era para ser apedrejada, já era excluída, já não considerava mais uma pessoa humana da sociedade, mas a pessoa que pudesse ficar distante da sociedade para não contaminar os outros, e aqui eu posso dizer, eu estou aqui Senhor, eu sou pecador, eu sou fraco, não quero ser mais do que ninguém, simplesmente eu quero Senhor, que nesta noite o Senhor abra o meu coração, a minha mente, para que eu possa enxergar os meus próprios erros, e não os erros dos outros, os erros dos outros o Senhor sabe, não precisa eu saber, a minha tendência Senhor, é apontar o dedo para os outros, os fariseus disseram, aqui está Senhor, esta mulher, o que o Senhor quer que passamos por ela? jogamos as pedras, ou que o Senhor mesmo condene? Jesus simplesmente, falou para os fariseus, os mestres da lei, e fala para cada um de nós, nesta noite, se você não tiver pecado, atire a primeira pedra no teu próximo, se você não tem pecado nenhum, considerado o coração puro e santo, comece a condenar o teu próximo, ah, que desespero, que desmascaração, nos olha aqueles homens que achavam dono da lei, Jesus simplesmente, escrevia no chão, na areia, como sinal que, poucos minutos depois, o vento podia apagar, a brisa de Deus apagar, que ele escrevia na areia, Jesus não estava escrevendo os pecados das mulheres, da mulher, os grandes, os homens, foram saindo de um por um, deixando aquela mulher sozinha, aos pés de Jesus, olha que bonito, a mulher ficou lá, bem silenciosa, aos pés de Jesus, Jesus perguntou, mulher, cadê as pessoas que te condenavam, não estão aqui? Ela disse, Senhor, não sei, para onde foram, e Jesus, olha para a mulher, com o olhar fixo, no coração daquela mulher, e disse, levanta-te, e vá, teus pecados estão perdoados, mas não volta a pecar de novo, olha que silêncio, entre, o olhar da mulher, e de Jesus, naquele momento, em que os acusadores, fugiram, porque sentiram culpado, e eles mesmos, talvez olhavam, para aquela mulher, com o olhar de interesse, mas nesta noite, queremos te pedir, Senhor, a graça, de sermos renovados, eu não quero, Senhor, a partir de hoje, condenar ninguém, na minha vida, eu quero simplesmente, olhar para meus pecados, e sentir vergonha deles, porque eu sei, que eu sou pecador, eu preciso do teu perdão, da tua graça, uma pecadora caída, por terra, arrependida, silenciosa, aqui Senhor, eu estou, para cantar, os teus louvores, como a ovelha, perdida, pelo pecado, pelo pecado, ferida, eu te suplico, perdão, o bom pastor, perdoado. Senhor, tem de piedade, nos. E é eleição Como um ladrão perdoado Encontro o paraíso ao teu lado Lembra-te de mim, pecador Por tua cruz Cristo Cristo é eleição Cristo é eleição Cristo é eleição Como aquela pecadora que estou, Senhor Como a pecadora caída Derramo os teus pés, minha vida Ver as lágrimas do meu coração E salva-me Todos Crie eleição Crie eleição Crie eleição Mais uma vez Pelo fato de ter errado Pelo fato de ter desprezado Eu quero simplesmente o teu perdão A minha vida, Senhor Não é minha A minha vida do Mestre Jesus Que nesta noite Que nesta noite me acolhe com muito carinho É interessante saber que Jesus Jamais vai te condenar Pelo tamanho do seu pecado Jesus jamais vai te olhar com o olhar de desprezo Pelo fato de você ter pecado Ou eu padevalo ter pecado Não Pelo contrário Jesus nesta noite Dizendo para você Eu quero te perdoar mais uma vez Quer te dar mais uma chance Volte para mim Largue este mundo Despreze Os acusadores Despreze as más línguas Os interesses Os vícios Despreze os maus pensamentos Vem Estou a fim de te encontrar nesta noite Estou a fim de te encontrar Aí eu posso dizer para Jesus Jesus A minha vida Está em tuas mãos Restaura neste momento O meu coração E daquilo que tanto precisa Cantemos A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Minha esperança é do Mestre O meu caminho é do Mestre Só Deus e eu agora A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é na solidão da vida Na solidão da vida Eu pude entender O quanto Deus me ama As ondas grandes vêm As ondas grandes vêm Tentando me arrastar Tentando me arrastar Pra longe da presença Pra longe da presença Fecha os olhos um instante A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre De olhos fechados Cantando a minha vida é do Mestre A minha vida é do Mestre Meu coração é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Fica comigo Jesus Fica comigo Jesus A minha vida é toda tua Fica comigo Senhor Fique Senhor Com nossos filhos Fique em nosso lar Nosso trabalho Tome posse de todas Minhas preocupações Nesta noite Em ti Jesus Te entrego neste momento Aquela pessoa que vem aqui Nesta noite Buscando um remédio Para tua alma Um alívio Para tuas feridas O Senhor sabe muito bem Que eu estou falando Simplesmente esta pessoa Veio Senhor Que estava nas últimas A esperança Mas sabia que em ti Encontrava esta força Vai Senhor Lança o teu olhar Te for de tua vontade Eu te peço nesta noite Toque nas feridas Desta pessoa Cure a Senhor Aumente a ela Tua fé A esperança De viver Restaura Senhor Esta pessoa Por inteira Neste momento Mais uma vez Eu também quero Colocar Senhor As minhas dificuldades Tantas tensões Tanto desespero Que o padre Devaldo Passou ontem Mas sabia que em ti Encontrar a força Mesmo distante Sabendo que A minha irmã Estava nas mãos Dos médicos Os médicos Não tinham muita esperança Na sua cirurgia Os médicos Diziam que era de alto risco Mas ela confiava em ti Senhor Minha família Todos meus amigos Mesmo distantes Os lapenses Depositaram todas as forças Do Senhor Pedindo a cura Para que desse tudo certo Enquanto nós rezávamos ontem Aos pés de Maria Naquele exato momento Em que as lágrimas Caíam dos meus olhos De tantas pessoas A minha irmã Saiu bem Da sala de cirurgia Foi naquele exato momento Que Recebi o telefonema A tua irmã está bem Superou Aquilo que os médicos Imaginavam Mas eu coloco em tuas mãos Senhor Nesta noite Esta mesma pessoa Neuza Vieira de Menezes Que está se recuperando Está começando a falar novamente Que foi muito delicado Senhor O teu Senhor sabe Mas eu quero te agradecer No profundo do meu coração Por esta graça Que alcancei nesta noite E tantas pessoas Também se sentiram felizes Com esta cura Desta grande Romeira Que muitas e muitas vezes Já prostou em vossos pés Agradecendo E pedindo graças Obrigado Jesus Obrigado pela cura De cada um dos irmãos Que estão aqui Nesta noite Mesmo que seus parentes Também estão distantes Eles vieram aqui Realmente para te pedir E agradecer E o Senhor Sabe muito bem isso De coração aliviado Senhor Eu te peço E te agradeço Muito obrigado Jesus Bem o que vier Eu sei que a minha fé em ti Cresce sempre mais Porque eu te amo Assim como o Senhor me ama Na graça E no amor de Deus Quero colocar Todos os teus filhos Que estão aqui Neste urtensório Onde Deus vivo Está entre nós Que o coração Desses vossos filhos Que estão aqui Nesta noite Senhor Posso se tornar Um sacrário vivo Também Levando Jesus Na alma Para as pessoas Eu sempre digo Depois de cada Quinta-feira Pede Jesus Que aumente mais O seu coração O desejo De ser missionário De levar Jesus Este doce nome Para que as pessoas Serão tocadas Nesta semana Através de você Você será um mensageiro De Jesus Sacramentado Que irá ter Essas pessoas E dizer Olha vamos para Quinta-feira Vamos para o santuário Para estar diante de Jesus Com certeza Meu irmão Você vai fazer isso Com muito carinho Você que está em casa Também Vai nos ajudar A espalhar A essência de Jesus Na sua família Para o seu vizinho Aqueles ainda Que não conhecem O santuário Que não conhecem Jesus Sacramentado